O que a China vem oferecendo blindados ao Brasil há anos, todos nós sabemos. Mas de todos os modelos, quais são interessantes ao Brasil e qual é o melhor? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR e muitos canais, sendo eles no YouTube e na mídia convencional, soltaram a notícia essa semana que acabou de passar que a China vem oferecendo ao Brasil blindados pesados como MBTs. Sabemos que o Brasil já teve o Norinco ST1 BR como finalista do programa 8x8 para equipar o exército, acabando perdendo na final para o Iveco Centauro 2 da Itália. Mas a China já ofereceu ao Brasil também o ST2, um blindado chora de baseado na plataforma do ST1, porém com a torre lançadora de mísseis antidrones. Mas esse também não é o interessante, além também do MBT não ser interessante para o Brasil. O blindado chinês mais interessante no momento, e na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, onde pesquisamos bastante, é o blindado Type 625E. Este sim é um blindado completo, realmente blindado, não sendo um blindado com blindagem de papel como alguns, é um blindado que aguenta explosões de minas, é um blindado que aguenta calibres pesados, e é um blindado que possui uma torre muito interessante de armamentos, sendo, na minha opinião, uma das mais completas entre todas as existentes no mundo. Este blindado, por exemplo, ele tem um canhão central de 30mm, a mesma munição do Guarani, além também de ter radares em 3D, radares de identificação de alvo, aquisição de tiro, podendo também disparar mísseis antiaéreos entre 5 e 40 km, além também de ter poderosos optrônicos e podendo disparar mísseis anticarro. Na verdade, é um blindado completo, e se o Brasil o adquirisse, com certeza seria uma arma nova e formidável, não só no Brasil, mas em todo o território americano, englobando aqui todos os países aqui próximos ao Brasil. Este blindado, ele realiza juntamente com sistemas como S-350 e S-400, a defesa da capital chinesa, Pequim. Então, é um blindado que realmente a China usa, e não é só um blindado que ela fez para vender para outras nações, como é o caso do ST-1, que foi denominado BR, que a China nem usa nos seus quadros. Sendo assim, esse blindado tem muito mais chance de ter uma qualidade maior na construção e uma durabilidade também maior para o uso numa nação como o Brasil, que todos sabemos é uma nação cheia de intempéries, calor demais, umidade, e não é qualquer blindado que opera aqui. Esse blindado também, pelo que sabemos, segue a linha da transferência de tecnologia que os chineses sempre oferecem ao Brasil, e também aberturas de fábricas em território nacional. A última vez que se falou sobre isso, chegou a 65%. Então, esse é o blindado. Muito obrigado por ter assistido e valeu!